A ação foi desenvolvida na sala do 5º Ano A da Escola Júlias Cânio Malé, levando em conta o baixo desempenho em língua portuguesa da nossa escola. Após o levantamento dos conhecimentos dos alunos e apontado o índice de baixo desempenho, planejamos as ações de melhoria, incentivando os alunos a participarem das aulas online através de atividades lúdicas. O trabalho foi pautado na recuperação e aprofundamento de habilidades em que os estudantes apresentaram maiores dificuldades. Por meio de uma gincana online, os alunos se reuniram uma vez por semana em ambiente virtual para estudar os conteúdos e aprofundar as reflexões. Depois de todo o estudo, a turma foi dividida em grupos, onde cada aluno teve a oportunidade de responder questões voltadas para o conteúdo trabalhado naquele dia. E assim, agregar pontos para sua equipe se a resposta fosse positiva. E no caso de erros, os próprios colegas da equipe oposta faziam as correções. E se estivesse correto, o ponto era da nova equipe. Nessa troca, foi perceptível a compreensão dos educandos. Trabalhamos regularidades ortográficas e leituras colaborativas para corrigir o desempenho da compreensão leitora, estratégia de leituras e inferências de informações em leituras de diferentes gêneros textuais. Tudo através de brincadeira, como stop e soletrando. E ao final da gincana, a equipe vencedora recebeu medalhas para comemorar o bom resultado e incentivar ainda mais o empenho de cada um.